Só faltam três. Hermione! Hermione! Está tudo bem? Está tudo bem. Na verdade, agora está muito melhor. Oi. Seu ridículo, idiota, Ronald Weasley. Aparece aqui depois de semanas e diz oi. Cadê minha varinha, Harry? Cadê minha varinha? Eu não sei. Harry Potter, devolve minha varinha. Por que sua varinha está com ele? Isso não te interessa, sabia? O que é isso? Você destruiu ela.